Fala jovenzinhos, como vão vocês? Vamos continuar nossa série de configuração do Emacs? Bom, a gente definiu os nossos atalhos nessa última rodada que a gente fez, só que eu ainda sinto que falta uma coisa para transitar entre janelas, então o plugin que a gente vai ver hoje é sobre isso, caso vocês não lembrem, a gente configurou aqui, acho que a primeira coisa que a gente foi para mudar de uma janela para outra, isso é uma coisa que não me deixa muito feliz na configuração default do Emacs, mesmo com teclas para facilitar, por exemplo, Ctrl Tab, para mim fica mais simples, mas quando eu tenho muitas janelas isso ainda fica complicado, porque por exemplo, se eu preciso, sei lá, vou dar um split dessa janela aqui, vou voltar para cá e vou dar um pipe aqui para a gente ter uma composição bem difícil de janelas aqui, então para ficar mudando entre elas eu tenho que dar Ctrl Tab para saber que eu estou na primeira, para depois saber que eu estou na de baixo, para depois saber que eu estou na do canto, então fica um tanto quanto complexo para ficar mudando de uma janela, entre uma janela e outra, então isso não me agrada muito, então tem uma extensão que eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês uma dica bem, 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 bem rápida, que é o Ice Window, eu tinha deixado ele aqui, até como abri ele aqui, é o Ice Window, que é do Abô Abô, então vocês podem entrar lá e ver, ele tem vários plugins de Emacs que são muito legais, o Swiper a gente vai ver em outro vídeo, mas por enquanto sem spoilers. Então o Ice Window é uma coisa que ele vai falar, ó, pô, para mudar você precisa ficar mandando order, aí você move uma janela para o outro, então é um pouco complicado, então o Ice Window ele vai dar essa coisa de mudar de janela para a gente de uma maneira bem mais simples, Ice Window, ou Ace Window como você preferir chamar, é simples assim, o import dele aqui, então a gente vai instalar ele aqui sem grandes problemas, Então use package, a gente vai usar o Ice Window, então o Ice Window vai, para a gente configurar a gente vai dar um ensure t mesmo, então a gente vai garantir que ele vai abrir sempre, e aí a gente vai usar o bind, porque eu quero criar uma tecla de atalho, na verdade eu quero remapear uma tecla que a gente já tem, então eu vou dar um bind de um comando aqui, e esse para fechar aqui. Então como é que eu quero fazer? Então eu quero que seja o CTRL, então CTRL X, O, que é aquele comando que a gente já viu que fica mudando entre uma janela e outra, para ficar bem mais simples. Então o que eu quero usar? Ice Window, Ice Window, sério, é só esse o comando, e agora ele já vai ficar bem simples, então CTRL X, CTRL E avaliou aqui, ele vai baixar o plugin para a gente poder dar uma olhada, Mas ele é bem simples, porque quando eu der um CTRL SHIFT O, ele não vai fazer nada, se eu tiver duas janelas simples, uma configuração simples, ele vai me levar para outra janela, da maneira mais simples. Mas a partir do momento em que eu tenho mais de duas, em que eu preciso saber para onde eu quero ir, eu vou abrir uma terceira aqui, e vou abrir uma quarta aqui para a gente. Então como é que eu vou saber? Então como o meu atalho continua funcionando, ok, isso é massa, só que eu preciso saber rápido, então imagina que eu tenho uma tela gigantesca configurada. Então CTRL SHIFT O, e aí que o Ice Window faz o papel dele. Olha que interessante, ele congelou todas as janelas, congelou, deixou tudo sem sintaxe, highlight, para a gente saber. Então a única coisa colorida que tem aqui é o 1, o 2 e o 3. Então por exemplo, agora eu vou para a janela 1, então a gente está em evidência na janela 1. Se eu der um CTRL SHIFT O e mudar para 3, agora a gente está em evidência no 3. Isso facilita muito a navegação, quando a gente está abrindo um projeto a gente tem muitas coisas, então CTRL SHIFT O, ele vai reorganizando. Então a primeira está aqui, agora no menuzinho lateral, aí tem o 2, o 3, o 4 e para onde a gente for, 3, ele vai direto. Então o Ice Window é uma dica bem, 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 bem rápida, mas ela é muito poderosa. Então se vocês quiserem configurar, pode ser outra tecla, se você não for, se você não estiver acostumado com essa tecla, você pode trocar. A recomendação do Ice Window lá na DOC, se a gente for olhar, é colocar ALT O. Para simplificar, ficar mais simples, ergonômico, em vez de ter que digitar dois, você digita um comando só. Então em vez de continuar CTRL X O, você dá ALT O. Então, mas isso é muito de preferência, a tecla que você quiser setar aqui, fica a seu critério. Eu acho muito massa isso aqui, porque ele dá alguns outros comandos aqui, né? Então ele dá a opção de deletar, dar swapping, então mover a janela, então dá para fazer algumas coisas legais aqui. Então, por exemplo, se eu estou aqui no meu Emacs, todo doidão, CTRL X 2, CTRL X 3, agora eu preciso, CTRL X O, entrei no modo Ice Window. Se eu der X, opa, o que aconteceu aqui? Vamos voltar aqui, ele tinha que deletar essa janela. Então, ah, eu dei o X, mas não falei para onde, né? X 1, legal. Eu vou dar um CTRL X 3 aqui de novo. Eu esqueci dessa parte. Então, CTRL X O e eu quero deletar a janela 3, que é essa aqui que está no cantinho. Então, 3. Bom, é muito massa, é muito prático, tem vários comandos, então dá para fazer swapping, né? Então, por exemplo, se eu abrir CTRL X 3 aqui em uma outra janela, X O, eu dou S 2. E aí as janelas trocaram de posição. Fica meio ruim de visualizar isso com o mesmo arquivo aberto, então eu vou abrir outro arquivo aqui. Esse DAT que ele tem aqui. Então, acho que vai ficar mais simples de visualizar. Então, vamos lá. CTRL X O e eu dou um Move 2. E aí agora ele trocou a janela que eu estava atual na 2. Então, por exemplo, eu estou aqui. Então, CTRL X O, Move para 3. E aí ele inverteu para mim. Isso fica fácil na hora de usar, né? Então, a gente usou o Move. Pode dar swap também, dá para copiar, dá para mudar entre buffers. A gente não falou de buffers ainda, então talvez não seja a hora correta para falar sobre isso. Mas é muito interessante, né? Porque CTRL X e aí se a gente voltar aqui, a gente tem algumas outras opções, né? Por exemplo, splitar a janela vertical. Então, V. CTRL X O, V. Vamos sair daqui desse modo, CTRL X O, V3. E agora ele splitou aqui a mesma janela que eu estava. Isso pode ser útil em alguns casos, caso você precise ver o arquivo em diferentes partes, né? Por exemplo, deixa eu fazer isso aqui para a gente dar uma olhada. Então, eu vou duplicar isso aqui e vou duplicar de novo aqui. Então, aqui eu consigo navegar em diferentes partes do arquivo, né? Aqui eu estou vendo o final dele, aqui eu posso ver o começo dele. E aí, isso pode ser prático em alguns momentos, quando você quiser olhar aonde está determinada coisa. Então, é muito massa. E essa coisa de poder destruir também é muito legal. O legal é que ele só vai entrar em evidência se a gente tiver mais de duas janelas abertas. Então, isso é muito massa. Tem algumas outras configurações mais avançadas aqui. Então, para você fazer o swap de Win, fazer algumas teclas configuradas já, tipo, no momento inicial, né? Para você não precisar ter que ficar dando abrir o Ace Window. Então, tem algumas outras coisas, algumas outras personalizações. Mas eu acho que, para o primeiro momento, isso aqui já está ótimo já, né? Essa configuração do Ace Window, para a gente poder usar. Então, a dica de hoje era bem rapidinha, né? Uma coisa bem, 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 bem simplória. Mas, espero que vocês tenham gostado. E usem esse pacote, porque ele é muito massa. Esse pacote eu descobri em outro canal, assistindo um vídeo de configuração do GMAX, há um tempo atrás. E achei muito legal. Eu vou colocar o link na descrição aqui, se eu esquecer, vocês me lembram depois nos comentários. Então, a dica de hoje é super rapidinha e a gente volta com atalhos na próxima de novo. Então, valeu, até o próximo. Falou!